As empresas, como disse, são chamadas muitas vezes, e nós não podemos esquecer e devemos ter noção. Nós, quando falamos de empresas, pensamos que são tudo PT's, ou EDP's, ou todo o género. Mas o nosso sistema empresarial são micro, pequenas e médias empresas, que vivem com as dificuldades de cumprir com os compromissos que têm, e são muitos, quer seja ao nível dos impostos, quer seja ao nível dos vencimentos, quer seja ao nível daquilo que são os compromissos e o investimento que têm a fazer nas suas empresas, por isso são muitos, e as empresas têm que, em primeiro lugar, honrar-se com o compromisso. Naturalmente, eu costumo dizer que só há bem-estar social, só a qualidade de vida, num concelho, numa região, num país, onde há emprego, onde há emprego preferencialmente qualificado, onde as pessoas são felizes por estarem empregados, estão a fazer aquilo que gostam, são pagas para isso, e tudo isso dinamiza todos os negócios à volta. A relação que existe entre as instituições de sociedade social e as empresas é uma relação muito grande, sendo que as empresas podem ajudar as instituições de sociedade social de duas formas, aquilo que fazem muitas vezes com o apoio em termos financeiros, com o apoio em termos de recursos, e daquela forma contribuem para essas instituições, e ajudando, continuando para diminuir o desemprego nesses concelhos, nessas regiões, e, dessa forma, também contribuindo para que haja menos necessidade, para que haja menos esforço da parte da instituição de sociedade social. Naturalmente, o período que vivemos mostra um exatamente o contrário. O grande desemprego que tivemos, o que isso provoca nas pessoas em termos psicológicos, o que isso provoca na desagregação das famílias, o que isso provoca na falta de autoestima das pessoas, e, sobretudo, na falta de rendimento, na capacidade das pessoas para lhe dar, elas próprias, aos filhos, à família, aquilo que é necessário. E, por isso, as empresas são, de facto, o fator-chave para o desenvolvimento económico, mas também são, certamente, o fator-chave para o bem-estar social.